Olá, pessoal. Como vocês conseguem ver pelo título deste vídeo, eu hoje vou falar um bocadinho sobre o livro Anna Karenina, do escritor russo Tolstoy. Um escritor que dispensa aqui apresentações. Esta é a edição em capa dura da Relógio d'Água. A Relógio d'Água também tem uma edição em capa mole, com tradução de António Pescada, diretamente do russo, e com posfácio de Vladimir Nabokov. Este posfácio é sensacional. Recomendo que o leiam, se tiverem oportunidade, se tiverem acesso, lá está, uma livraria que por acaso tem esta edição. Recomendo que leiam o posfácio, que é bastante curtinho, são cerca de seis, sete páginas, se não estou em erro. Portanto, lê-se com alguma facilidade. E penso que este posfácio tenha sido retirado de um livro que aqui há uns tempos a Relógio d'Água ainda tinha disponível, que era o Aulas de Literatura do Nabokov, que está disponível e continua disponível em inglês, em dois volumes, Aulas de Literatura Russa e Aulas de Literatura de Outras Obras Internacionais. E penso que este posfácio, ou melhor que este posfácio, tenha sido retirado, lá está, de um desses volumes. É interessantíssimo e vai servir aqui um bocadinho de base para explorar aqui alguns tópicos neste vídeo, que vou gostar muito de fazer então com vocês. Esta foi uma releitura. Uma releitura que me demorou cinco meses, quase, a fazer. Portanto, eu iniciei este livro no dia 18 de Março, de acordo ali com o Storygraph, e o certo é que demorei mesmo este tempo todo. Foi uma releitura, porque eu já tinha lido Ana Karenina originalmente nesta edição da Civilização, que é uma edição que pertence a uma coleção que muitos de nós teremos então em casa. era a coleção dos clássicos. Já não me lembro como é que isto se chamava. Deixem-me confirmar. Já não sei. Clássicos universais, nem eles colocam aqui. Mas, originalmente, li este livro em cinco dias. Portanto, houve aqui, de facto, uma grande diferença. E isto tudo, lá está, explica-se com a própria situação em que eu li este livro pela primeira vez e que agora o reli. Portanto, na altura, eu era estudante universitário, estava nas minhas férias de verão, tinha mesmo muito tempo livre, portanto, era bastante simples para mim ler um livro desta envergadura com alguma facilidade. Este, apesar de tudo, tive mais do que tempo para o terminar, mas fui intercalando várias leituras que vocês puderam ver, não é, durante estes últimos meses, e foi por isso que demorei tanto tempo a terminá-lo. Esta é a edição da Civilização. Eu depois vou gostar de fazer aqui uma comparação, porque esta é uma tradução que, muito provavelmente, não é feita diretamente do russo. Diz que é uma tradução de Vasco Valdês, mas não é referida a que tipo de tradução será. Portanto, se é diretamente do russo, se é uma tradução de uma tradução, muito possivelmente será, e possivelmente até do francês. Existem outras edições do Anacarenina disponíveis cá em Portugal, uma delas com tradução de Saramago, que será, sem qualquer dúvida, uma tradução de uma tradução, possivelmente, do francês. Cá em casa temos esta edição magnífica, que infelizmente está aqui um bocadito manchada, e, sim, com tradução de António Pescada. Acredito que a tradução dos Guerra também seja, igualmente, bastante boa. Os Guerra, penso que têm as edições deles na presença, se bem que também editem aqui livros, ou melhor, editem livros com traduções deles na Relógio d'Água. Portanto, em relação aqui ao enredo, bem, eu não sei se as pessoas que estão a ver este vídeo já leram livro, se não, enfim, é o tipo de livro que não se perde absolutamente nada se a vocês forem revelados um ou outro detalhe. Portanto, vou tentar discutir abertamente aqui os detalhes do livro. Talvez a questão do enredo eu não aprofundo tanto neste vídeo. Não é isso que eu quero com este vídeo em particular. Gostaria de debater aqui outros aspectos, mas, se calhar, vou resumir aqui, de forma bastante curta, o grande enredo do livro. Portanto, nós no livro, nós temos sempre dois grandes pontos de vista, duas grandes narrativas, que são, sem dúvida, a narrativa de Ana Karenina e a narrativa de Leivine. São dois personagens que se cruzam apenas uma vez no livro, ali mais para a parte final. Mas as suas narrativas podem ser perfeitamente resumidas de forma individualizada. Portanto, o livro não começa nem com uma perspectiva, nem com uma outra. Existe aqui uma terceira perspectiva secundária, mas que faz de elo, de ligação entre estes dois grandes personagens, que é a relação entre Komplonsky e a sua mulher, Dolly. Enfim, os nomes, vocês sabem que os personagens russos têm os seus nomes todos, têm os patronímicos, têm os diminutivos, têm aquelas coisas todas. É super fácil de identificar, tanto nesta tradução que eu li originalmente da Civilização, de quem é que estamos a falar, está bem? Só mesmo o Oblonsky, possivelmente o irmão do Leivine, é que têm nomes bastante parecidos, mas em todos os momentos sabemos bem de quem é que o Tolstói está a falar. Portanto, voltando, existem então estas duas grandes narrativas ao longo de todo o livro, Ana Karenina e Leivine, mas depois, ali em Galas, temos a história de Oblonsky com a sua mulher. E o livro começa precisamente com a história deste casal, em que a mulher descobre que o marido estava a ter um caso, uma aferra aqui com a preceptora dos seus filhos. E isto causa aqui uma grande comissão, a mulher fica perfeitamente perturbada, já não sabe bem em que pese há de sustentar, até porque ela vem de famílias bastante abastadas, não precisa necessariamente daquele marido em particular, portanto, começa-se aqui a ponderar uma separação. Separação que não acontece, porque depois tem aqui a intervenção de Ana Karenina, que é precisamente cunhada desta Dolly, irmã de Oblonsky. É ela que vem para sarar aqui as feridas desta relação, com bastante sucesso, eu diria. Portanto, é por Ana Karenina que esta relação vai voltar, então, a ter saúde, digamos assim. E, com a vinda de Ana Karenina para fazer, então, esta boa ação, Ana Karenina é introduzida aqui nesta sociedade, sendo que ela é uma mulher casada com um filho, uma mulher casada, bem casada, dir-se-ia, com um homem muito mais velho do que ela, cerca de 20 anos mais velho, com um menino pequeno a seu cargo, chamado Serioja. Ou Serioja, não sei como é que se diz, ou Serguei, como vocês quiserem, vários nomes. Paralelamente, então, a esta história, nós temos aqui a irmã da Dolly, uma irmã mais nova, chamada Kitty, que terá sido prometida a um cavalheiro militar, chamado Vronsky, Conde Vronsky, também de boas famílias. E o que acaba por acontecer é que, num determinado baile, em que Kitty espera ser pedida em casamento, a Ana aparece, causa um grande espanto naquele baile, e causa, acima de tudo, uma reação fortíssima em Vronsky. Portanto, a Ana, apesar de ser uma mulher casada, vai-se intermeter aqui na relação destes dois jovens, vai-se apaixonar perdidamente por Vronsky, e essa será, então, essa paixão será a sua grande perdição. Pronto. Em termos de enredo, será isto. Onde é que aparece aqui o Levin? O Levin é um jovem que cresceu aqui com a irmã da Dolly, com esta Kitty, está também perdidamente apaixonado por ela, e achava que talvez tivesse algum sucesso pedindo-lhe em casamento. A verdade é que a jovem não aceita, lá está porque tem aquela ideia de se casar, eventualmente, com Vronsky, portanto, rejeita Levin. Levin fica muito amargurado, e depois haverá aqui um reencontro quando ele percebe que ela foi rejeitada por Vronsky, e depois lá está o seu casamento, enfim, a gravidez, essas coisas todas, eles vão ter uma espécie de final feliz. Portanto, Levin e a Kitty vão se casar, vão ter filhos, terão um final feliz. A parte de Levin é interessantíssima também. É um homem muito preocupado com os problemas sociais da sua época, um homem muito ligado à filosofia, mas também em algum conflito com a sua fé. Portanto, Levin não sabe bem como é que há de lidar com esta questão da fé. Num determinado momento, ele pede a Deus que tome conta da esposa, num momento da aflição, que é o do seu parto, mas depois o porquê deste homem, que não se considera crente, estar a pedir a Deus para salvar a sua mulher. Portanto, tudo isto causa ali um rebeliço muito grande na mente de Levin. Isto para não falar das questões depois agrárias, relacionadas então com a agricultura, uma vez que ele tem algumas propriedades. Ele quer, então, aumentar a produção, ao mesmo tempo dar condições às pessoas que trabalham para ele. Enfim, toda esta questão de Levin é interessantíssima e eu considerei as partes de Levin, na minha leitura original, como as melhores partes do romance Ana Karenina. E agora sim, na releitura, vejo quão errado eu, de facto, estava. São as partes de Ana que realmente tornam este livro o portanto que ele, de facto, é. Caso contrário, o Tolstói teria dado outro título ao livro e em vez de Ana Karenina ficaria Levin, que não é o caso. Portanto, nós depois acompanhamos aqui a separação de Ana Karenina do seu marido, a fuga dela com Vronsky para a Itália, depois lá está a gravidez, a filha que eles têm juntos e depois o regresso à Rússia para, de certa forma, ela tentar conseguir o divórcio do marido e manter algum acesso ao seu filho. Portanto, a questão do livro é esta. Temos uma mulher casada que acaba por ter um caso, mas é um caso que é exposto à sociedade. E este aspecto é importante porque depois será abordado aqui no presfácio do Nabokov, que nós depois vamos passar a discutir. Portanto, em termos de enredo, nós temos isto. Eu não vou entrar aqui em promenores. Há determinadas situações que são, de facto, maravilhosas. O parto da Kitty, a forma como Levin pede a Kitty em casamento, é fabulosa. A primeira vez que o Vronsky vê a Ana no comboio, é ali que eles se conhecem, e depois revê-a no baile. Enfim, tudo situações espetaculares. Já para não falar, então, da cena final da morte de Ana Karenina, que eu não vou revelar aqui em que circunstâncias é, mas depois sim vou ler a parte final e comparar a tradução do António Pescada à tradução da civilização. Porque acho que é uma parte tão icónica, fica mesmo muito bem evidenciada as diferenças na tradução, e acredito que aqui, muito mais depressa, estará desviada aqui a tradução da civilização do que propriamente a do Pescada. Enfim, é um livro cheio de notas. Esta edição do Relógio d'Água tem mesmo muitas notas, e eu posso confessar que não consultei nenhuma. Portanto, não. Não vou andar para trás e para a frente. O romance não precisa destes esclarecimentos exaustivos. Podem ler de forma normal, sem qualquer problema. Antes de irmos, então, discutir aqui o presfácio de Nabokov, que vai ser a base, então, da discussão para este vídeo, vou só dizer que eu adorei a releitura do Ana Karenina. Foi uma releitura que me demorou, então, imenso tempo, e à medida que eu ia lendo outras coisas, eu ia voltando a um livro que era, sem poder negá-lo, superior a todas essas outras leituras. Portanto, nunca causava estranheza a voltar a um livro que era, assim, tão bom. O Ana Karenina tem algumas particularidades, eu depois também vou abordar essa questão aqui no presfácio do Nabokov. A própria estrutura permite a leitura bastante rápida. Portanto, o Tolstói não se detém muito tempo em determinado cenário ou a discutir determinado tema. Portanto, ele é bastante rápido. Os capítulos têm, no máximo, aqui na edição da Relógio de Água, duas, três páginas. Portanto, facilmente, vocês estão sempre a virar a página. Não se sintam dissuaditos com o tempo que eu demorei a fazer esta releitura. De facto, isso diz mais de mim do que propriamente do livro, que é um livro bastante fácil de consumir, digamos assim. Portanto, vamos agora ao posfácio do Nabokov. Mais uma vez, eu penso que este posfácio terá sido retirado de uma outra obra do Nabokov, em que ele aborda várias obras da literatura russa. O posfácio do Nabokov tem cerca de 10 páginas. Dez ou doze? Deixem-me confirmar. Cerca de doze páginas, assim é que é. E vamos, então, aqui à primeira parte. Portanto, nesta primeira parte, é logo o início, ele vai fazer um ranking dos escritores russos, na sua opinião, não é? Portanto, ele começa por dizer o seguinte. Tolstói é o maior escritor russo de ficção em prosa. Deixando de lado os seus precursores, Pushkin e Lermontov, talvez se possam ordenar os grandes artistas russos da prosa da seguinte forma. Em primeiro, Tolstói. Em segundo, Gogol. Em terceiro, Chekhov. E em quarto, Turkeniev. É como dar notas aos trabalhos dos alunos. E não há dúvida de que Dostoyevsky e Saltikov estão lá fora, à porta do meu gabinete, para discutir a má nota que tiveram. Portanto, desde logo, o Nabokov exclui dois grandes fundadores da literatura russa. Primeiro, o primeiro de todos, Pushkin, é o pai da literatura russa como nós a conhecemos. A literatura moderna russa é iniciada com Pushkin. Depois também Lermontov, um escritor que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas que penso que terá o seu livro O Herói dos Nossos Tempos. Penso que também teve ou tem edição na Relógio de Água. Mas depois, sim, ele ordena da seguinte forma, os escritores de ficção russos. Tolstoi, Gogol, Tchekov e Turgenev. Ele coloca Tolstoi acima de todos os outros e ainda bem distanciado aqui de Dostoyevsky, que ele considera um mau artista. Enfim, estas ponderações ficam para outro vídeo, sem dúvida. Portanto, outro aspecto que o Nabokov vai apontar aqui no Pusfácio e de forma bastante isímia, ele vai discutir o aspecto do tempo, como o tempo é abordado aqui no Ana Karenina. É um romance que vai decorrer ao longo de alguns anos, não são muitos, nós acompanhamos estes personagens durante cerca de quatro anos, portanto, desde o momento em que o Abolonski tem aquele arrufo com a mulher e que a Ana vem para socorrer aquela relação até ao momento em que o Levin, portanto, isto uns meses depois da morte da Ana, em que o Levin recebe em casa o seu irmão, tem aquela espécie de epifania cristã, portanto, decorrem aqui cerca de quatro anos e em todos estes anos nós temos então o aspecto temporal muito bem estabelecido, portanto, Nabokov diz que é isto mais do que qualquer outro aspecto que contribui para que nós consideramos estes personagens quase como personagens corpóreos, quase como se fossem nossos amigos, mas vamos ver então aqui o que é que o Nabokov diz exatamente no posfácio. Ele escreve o seguinte, houve outros grandes escritores fascinados pela ideia de tempo e que tentaram de forma consciente continuar este movimento. Proust fala quando o seu heróide em busca do tempo perdido chega a uma festa onde encontra conhecidos seus e que agora por alguma razão usam cabeleiras cinzentas e se apercebe então que as cabeleiras cinzentas são afinal verdadeiros cabelos cinzentos que aquelas pessoas envelheceram enquanto ele deambulara pelas suas memórias. O repare-se como James Joyce regulou o elemento tempo em Ulisses através da lenta e gradual passagem de um pedaço machucado de papel rio abaixo de ponte em ponte do Liffey até à Bahia de Dublin até ao Mar Eterno. Contudo estes escritores que de facto negociaram valores temporais não conseguiram o que Tolstói faz casual inconscientemente eles movem-se mais rápida ou mais lentamente que o relógio do leitor é o tempo em Proust ou o tempo em Joyce e não o tempo médio comum um tempo padrão que Tolstói de alguma forma consegue implementar. Não admira pois que nos seus serões de chá os russos de certa idade falassem das personagens de Tolstói como se fossem pessoas reais pessoas com quem podiam comparar os seus amigos pessoas que viam tão distintamente como se tivessem dançado com Kitty ou com Anna ou com Natália no baile ou como se tivessem jantado com Oblonsky no seu restaurante preferido como veremos. Os leitores chamam gigante a Tolstói não porque outros escritores sejam anões mas porque ele é sempre exatamente da nossa estatura acompanhando-nos sempre em vez de passar por nós à distância como outros autores fazem. Portanto o aspecto aqui do tempo é importantíssimo e a questão do tempo tem a ver também com o próprio timing das falas portanto as falas são feitas de uma forma tão natural ainda nos dias de hoje e eu depois até discuti isso ainda nos dias de hoje as falas dos personagens são naturais há um momento em que o Vronsky pergunta a Anna o que é que se passa literalmente assim a frase dele é algo assim do género o que é que se passa e ela responde nada e naquele nada existe um mundo de emoções e é feito tudo num timing tão próximo das discussões dos dias de hoje portanto a linguagem como é lógico é adaptada então à linguagem da época ou reflete melhor dizendo a linguagem da época mas o timing a forma como as pessoas falam como os assuntos são debatidos e depois relembrados mimetizam a própria realidade eu até dei um exemplo aqui quando estava a discutir o livro com o Emanuel que numa determinada discussão que a Ana Karanina e o Vronsky estavam a ter lá está com um arruvo tremendo e depois mudam de assunto pois ela vai buscar o assunto que já tinha sido considerado encerrado e volta a continuar a conversa exatamente no mesmo ponto e isto é uma coisa que lembra muito as discussões normais que as pessoas têm porque as coisas vão chegando assim de forma bombardeada à memória e nem sempre são coisas assim sequenciais portanto Tolstói consegue introduzir o aspecto do tempo e as coisas não têm que ser necessariamente lineares na sua abordagem e de facto é isso que transmite estes são personagens que nós quase conseguimos arrancar das páginas do livro depois outro aspecto que eu também sublinhei aqui no profácio do Nabokov e de certa forma sustenta a minha preferência pela releitura lá está o ter preferido mais até o ponto de vista da Ana Karanina desta vez o Nabokov justifica isso pela quantidade de assuntos e temas acessórios que são incluídos na parte do Levin que eram temas caros ao próprio Tolstói portanto temas que lidavam mais com os aspectos sociais da própria sociedade russa lá está portanto tudo o que estivesse a ver com a própria economia com a forma como as coisas eram geridas lá está são tópicos que são caros ao próprio Tolstói que ele manifestou aqui no personagem Levin mas que agora nos dias de hoje de certa forma retiram-nos um bocadinho da história portanto aqui da trama o importante do livro e o Ana Karanina é um grande livro não é porque discute essas questões sociais da Rússia daquele tempo mas é porque consegue mostrar as emoções de forma tão eficaz que ainda nos dias de hoje elas têm relevância elas continuam a ser importantes e então ele justifica assim da seguinte forma foi mais uma vez algo que eu também senti desta vez nesta releitura os problemas agrários discutidos no livro especialmente os relacionados com a agricultura de Levin são extremamente entediantes para os leitores estrangeiros e eu não espero que estudem a fundo esta questão artisticamente Tolstói cometeu um erro ao dedicar tantas páginas a tais assuntos especialmente porque tendem a ser obsoletos e relacionados com um determinado período histórico e com as próprias ideias de Tolstói que mudaram com o tempo a agricultura de 1870 não tem aquela eterna vibração que tem as emoções e as vontades de Ana ou Kitty há vários capítulos dedicados às eleições dos administradores das províncias os proprietários tentavam através de uma organização chamada Zenzvo estar em contato com os camponeses e ajudá-los a criar mais escolas melhores hospitais melhor maquinaria nestas eleições participavam vários proprietários os conservadores reacionários ainda olhavam os camponeses como escravos embora oficialmente os escravos tivessem sido libertados dez anos antes enquanto os progressistas liberais queriam realmente melhorar as condições partilhando os seus interesses com os camponeses e ajudando-os assim a tornarem-se mais ricos mais saudáveis e a terem uma educação melhor pronto portanto partilho desta opinião não é que o livro perca o interesse lá está nós percebemos que eram temas caros ao Tolstói e que ele usou de facto este personagem como veículo para transmitir as suas ideias ou seja de certa forma são uma um contacto direto com a própria mente do Tolstói mas retiram-nos um bocadinho lá está do drama do romance mas eu acredito que mesmo assim não sou tão radical como Nabokov em apontar o dedo ao Tolstói longe de mim acredito que ele usou estes momentos em que eram discutidas estas coisas todas para mostrar outro lado dos personagens ou possivelmente até facilitar aqui o contacto entre os personagens portanto é numa destas eleições que o Levin entra em contacto com o Vronsky portanto não se esqueçam que o Vronsky trocou a atual mulher do Levin pela Ana portanto havia aqui esta concorrência esta competição entre estes dois homens o Levin em determinado aspecto é que podia-se sentir quase como uma segunda escolha ela está comigo porque o outro disse-lhe que não portanto imaginem depois estes dois homens a conviverem numa sociedade perfeitamente machista acredito que muitas vezes o Tolstói tenha usado estes tópicos da discussão lá está estas eleições que eles faziam muito relacionadas então com os aspectos agrários da época para colocar os personagens em confronto ou uns com os outros ou com as suas próprias ideias depois temos também uma comparação que o Nabokov faz aqui no Posfácio muito simples e talvez as pessoas que já leram o Madame Bovary se sintam um bocadinho mais preparadas para entenderem esta comparação do que eu que ainda não li na sua totalidade o Nabokov vai buscar o exemplo de Emma Bovary para comparar então a Anna Karenina e diz que as personagens são de facto diferentes não esqueçamos que o Madame Bovary foi um livro que foi publicado por Flaubert várias décadas antes o que o Nabokov escreve é o seguinte Anna uma das heroínas mais atraentes da ficção internacional é jovem bonita e acima de tudo uma boa mulher e acima disso ainda uma mulher condenada prometida desde muito nova por uma tia bem intencionada a um promissor oficial com uma carreira burocrática Anna leva uma vida feliz no seio do círculo mais efervescente da sociedade de São Petersburgo adora o seu filho respeita o marido que é 20 anos mais velho e a sua natureza otimista fala aproveitar todos os prazeres superficiais que a vida lhe oferece quando conhece Vronsky numa viagem a Moscovo apaixona-se loucamente por ele esta paixão transforma tudo à sua volta tudo o que vê vê sob uma nova luz veja-se aquela famosa cena na estação de comboios de São Petersburgo quando Karenina vem ao seu encontro no regresso de Moscovo e ela repara subitamente no tamanho e na convexidade vergonhosa das suas grandes e desajeitadas orelhas nunca antes tinha ela reparado naquelas orelhas pois nunca antes o tinha olhado de forma crítica Karenina era para ela uma daquelas coisas aceitáveis que faziam parte da sua própria vida aceitável mas agora tudo mudara a sua paixão por Vronsky é como uma inundação de luz branca onde o mundo anterior a ele parece uma paisagem morta num planeta morto Ana não é apenas uma mulher não é apenas um esplêndido espécime de mulher Ana é uma mulher de uma natureza moral completa densa e importante tudo no seu caráter é significativo e notável e isto também se aplica ao seu amor ela não se limita como outra personagem do livro a princesa Betsy a ter um caso escondido a sua natureza verdadeira e apaixonada torna impossível o disfarce e o segredo ela não é Emma Bovary uma provinciana sonhadora uma ávida meretriz que se arrasta pelos lares desfeitos e pelas camas dos amantes Ana oferece a Vronsky toda a sua vida consente-se para-se do seu filho adorado embora lhe pese a agonia de o não ver e muda-se com Vronsky primeiro para o estrangeiro para a Itália e depois para a casa de campo dele na Rússia Central ainda que este relacionamento público a catalogue de imoral aos olhos do seu círculo imoral é esta a comparação que o Nabokov faz Ana nunca nunca se destituiu da sua da sua dignidade portanto a única coisa que ela fez foi ela teve de facto esta epifania suscitada por esta paixão avassaladora num primeiro contato que de facto existe na vida real portanto não vamos negar que isso existe pode começar com uma paixão pode começar com algo muito de uma atração profunda sexual mas que de facto existe no mundo real mas a Ana foi algo que fez com que ela tivesse então uma mudança enorme então na forma como enxergava a sua própria vida e isso manifesta-se também na forma como ela enxerga o marido depois de regressar então desse baile onde dançou com Vronsky onde se apaixonou por ele ela regressa a Moscou vê o marido e de repente o marido apresenta-se-lhe quase como um homem diferente desforme pouco atraente aborrecido toda a sua vida apesar aqui da questão do filho do amor profundo que ela sente pelo filho toda a sua vida lhe parece cinzenta sem a presença depois daquela grande paixão que ela conheceu na outra cidade portanto temos aqui esta grande diferença Ana faz uma espécie de pacto também com o diabo com o demónio ela troca ela troca a sua alma ela troca o seu destino feliz ou pelo menos confortável na sociedade para viver esta paixão impossível para viver este amor impossível ela entrega-se toda portanto ela sacrifica-se de todas as formas portanto ela sai de casa ela diz ao marido ela tem a coragem de dizer ao marido é isto que se passa agora imaginem nós estamos a ler mas nós sentimos quase como se estivéssemos a mais no próprio livro o leitor sente-se a mais no próprio livro é um momento tão íntimo tão crítico na vida destes personagens que só de pensar que nós poderíamos testemunhar algo semelhante com os nossos amigos com as pessoas que nós conhecemos isso aterrar-nos-ia nós não queremos estar presentes nesse tipo de discussão pelo menos falo por mim prefiro estar longe desse género de discussão mas o Tolstói obriga-nos a estar ali portanto Ana diz ok eu tenho um caso com Vronsky eu amo eu não quero continuar esta relação qualquer coisa assim do género Tolstói não papagueia portanto nestes momentos ele diz através dos personagens as coisas da forma mais clara possível e isso de facto acontece e torna toda a sua situação bastante bastante difícil portanto esta comparação com o Emba Bovary que seria lá está um bocadinho mais leviana talvez na sua forma de estar distingue-se então da Diana Karenina o Nabokov também faz aqui este este contraste entre estas duas personagens porque muitas vezes a comparação podia ser fácil podia-se dizer que a Ana Karenina é apenas uma cópia de Madame Bovary quando isso de facto não acontece as intenções e já vamos ver a moral do próprio livro o que é que o Tolstói queria transmitir com este livro difere muito daquilo que o Flaubert pretendia com o seu livro depois o Nabokov faz ainda uma coisa no posfácio que eu aprecio bastante mas que é sublinhar então aqui a estrutura do livro mais uma vez repetindo aquilo que eu já disse ele elenca aqui a presença de dois grandes eixos de narração no livro mas que depois tem como complemento aqui a própria narração do Ablonski com a sua mulher que serve aqui para unir estes dois grandes temas o romance de Tolstói é constituído por oito partes e cada parte tem em média cerca de 30 pequenos capítulos de quatro páginas Tolstói obriga-se à tarefa de seguir duas linhas fundamentais a de Levin Kitty e a de Vronsky Anna embora exista ainda uma terceira linha subordinada e intermediária a de Oblonsky Dolly que tem um papel especial na estrutura da novela já que une de várias maneiras as duas linhas principais Stepan Oblonsky e Dolly estão ali para agir como intermediários nos casos de Levin e Kitty e Diana e o seu marido aliás durante toda a existência celibatária de Levin é estabelecido um teno paralelo entre Dolly e Oblonsky e o ideal de mãe de Levin que este vai encontrar em Kitty devemos notar ainda que Dolly acha tão fascinante a conversa sobre crianças com uma camponesa como Levin acha interessantes as conversas sobre agricultura com um camponês a ação da obra começa em fevereiro de 1872 e vem até julho de 1876 cerca de quatro anos e meio desenrola-se entre Moscovo e São Petersburgo e as quatro propriedades a primeira das oito partes do romance tem como assunto principal a catástrofe familiar dos Oblonsky que dá início ao livro e como tema secundário o triângulo Kitty Levin Os dois assuntos os dois temas alargados o adultério de Oblonsky e o desgosto amoroso de Kitty quando a sua paixão por Vronsky foi terminada por Anna são notas introdutórias ao tema trágico Anna-Vronsky que não será resolvido tão facilmente como foram os problemas de Oblonsky e Dolly ou a amargura de Kitty depressa Dolly perdoa o caprichoso marido pelo bem dos seus cinco filhos e porque o ama e porque Tolstói acha que duas pessoas casadas e com filhos estão eternamente unidas pela lei divina dois anos depois do desgosto de Vronsky Kitty casa com Levin e dá início àquilo que Tolstói considera o casamento perfeito mas Anna que se torna amante de Vronsky depois de dez meses de persuasão assistirá à destruição da sua família e acabará por se suicidar quatro anos após o início da história este suicídio também é um bocadinho controverso porque nós podemos de facto considerar que houve aqui um aspecto de suicídio mas o certo é que nos momentos finais a Anna tem um episódio de lucidez ela questiona-se o que estou aqui a fazer eu depois já vou ler aqui a última parte do livro e comparar até com a tradução da civilização mas ela tem algo assim do género de lucidez profunda o que é que eu estou aqui a fazer porquê e depois claro já não tem forma de se livrar daquela daquela situação portanto e acaba por morrer portanto até o próprio suicídio de Anna acaba por ser uma decisão que ela no fundo depois já tinha já se tinha arrependido mas depois tem que lidar com as consequências mais uma vez aqui o pacto que é feito não há não há nenhum pacto como é lógico não é só eu aqui a procurar aqui esta esta ligação mas de facto é isso portanto ela sacrifica a sua alma sacrifica o seu bem-estar sacrifica o seu conforto para viver esta paixão e no fim existe uma consequência muito 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 grave esta consequência para os leitores talvez da época fosse já este julgamento social mas não o julgamento era ainda maior portanto o julgamento foi quase um julgamento divino que terminou na sua morte porque a morte de Anna solucionava os problemas de toda a gente tanto do marido como de Vronsky como do próprio filho de todos estes de todos estes intervenientes regressemos aqui ao presfácio de Tolstoi para perceber qual era a mensagem a moral de que Tolstoi queria transmitir então com este livro vejamos qual era então a mensagem moral que Tolstoi queria passar neste romance entendemos-la melhor se olharmos o resto do livro e compararmos a história de Levin e Kitty com a de Vronsky e Anna o casamento de Levin é baseado num metafísico não apenas físico conceito do amor na boa vontade e no sacrifício no respeito mútuo a aliança Anna-Vronsky é fundada apenas no amor carnal e é aqui que reside a sua ruína o Nabokov identifica de forma muito inteligente qual é de facto a moral do livro ou seja nós não vamos condenar a Anna por ela ser uma mulher casada e ter um caso portanto isso já tinha sido feito na literatura durante dezenas de anos portanto isso não era um aspecto novo o que o Tolstoy queria transmitir ao leitor é até porque o Tolstoy em diversos momentos do livro mostra outras personagens femininas que estavam a ter casos portanto isso e até foi ponderado pela própria Dolly portanto isso é uma coisa que acontece e ao mostrar isso ele próprio suporta que são pensamentos que passam pela cabeça de qualquer mulher portanto o e se e se eu fizer isto e se eu trair o meu marido e se eu enfim são pensamentos que passam pela cabeça das mulheres assim como passam pela cabeça dos homens mas ele não queria de certa forma condenar a sua personagem por ter esses pensamentos sequer por ter essas ações nada disso portanto a condenação de Ana vem do facto de ela se ter rendido totalmente a uma a um mero capricho da carne e foi isso que a condenou isto porquê? porque vocês percebem muito rapidamente que a partir do momento em que é consumada aquela paixão em que eles de facto se aproximam a estima que a Ana achava que ia receber do Vronsky nunca existiu é certo que ele sempre a tratou bem mas aquele amor aquela centelha de paixão que ela gostaria que continuasse a existir no olhar dele deixou de existir morreu a partir do momento em que aquele contacto foi feito e ela sentia-se a amar unicamente o amor não era de facto recíproco e depois começaram a surgir várias dúvidas na cabeça dela de que Vronsky teria outras mulheres de que estaria já apaixonado de outra ela começou a suportar a sua angústia a sua mente fervilhante com a ajuda de morfina portanto socorria-se desse fármaco um fármaco que pode ter todos aqueles efeitos escondários que pode também de certa forma justificar aqui até a própria tendência suicida de Ana Karenina portanto tudo isto levou à situação que nós temos agora aqui neste livro Tolstói não condena o ato em si condena a forma com que o ato de facto é realizado e em que termos é que é realizado eles não estariam de todo ao mesmo nível aqui num determinado momento da narrativa Tolstói mostra-nos que Ana Karenina era uma escritora que escrevia histórias infantis nós de facto tínhamos aqui uma mulher criativa que mesmo no seu casamento com Karenina podia ter começado a explorar essa sua veia criativa a deixar a permitir que os seus desejos fossem explorados na pena portanto conseguir explorar de forma um bocadinho mais segura esses devaneios essas paixões esses desejos lá está mas o certo é que não portanto ela depois de viver com Vronsky começa sim a escrever e são histórias infantis portanto aquele lanceio aquele amor profundo pelo filho é um amor que é sim verdadeiro e sem o qual ela não consegue viver muito facilmente viveria sem o amor de Vronsky ela em alguns momentos tem até pensamentos de o deixar e de ir viver com dólar e de fazer isto e aquilo ela não consegue viver sem o seu filho e o seu filho ela trocou precisamente no momento em que se permitiu a ser amada por Vronsky e aí é que está o erro de Ana Karenina enfim podia discutir muito mais aspectos aqui com vocês eu aconselho mesmo que vocês leiam o perspácio do Nabokov se esta for uma das vossas grandes obras se for uma das vossas obras preferidas da vida vou gostar muito de reler Ana Karenina ao longo da vida gostei particularmente do facto desta leitura ter ficado muito mais evidente aqui a importância da narrativa de Ana Karenina e realmente ficou marcada como a minha preferida já me ia esquecer de ler aqui a parte a cena final portanto da morte de Ana Karenina que acontece no final do livro 7 portanto acontece na penúltima parte do livro e servirá então para compararmos aqui as traduções destas duas edições que eu tenho em mãos para as pessoas que não quiserem spoilers ou que não quiserem ouvir a leitura desta parte passem então à frente Ana apressou o passo um comboio de mercadorias que se aproximava fez estremecer o cais e ela julgou-se de novo no comboio em movimento então lembrou-se do homem esmagado no dia em que pela primeira vez encontrara Vronsky em Moscovo e compreendeu o que lhe restava fazer ligeira e rapidamente desceu os degraus que da bomba colocada na extremidade do cais levava até aos carris e caminhou direita ao comboio examinou friamente a grande roda da máquina as cadeias os eixos procurando medir com o olhar a distância que separava as rodas da frente do primeiro vagão das rodas de trás ali disse ela olhando a sombra projetada pelo vagão sobre a areia misturada com o carvão que cobria as travessas ali no meio seria ele castigado e eu ver-me livre de todos e de mim própria o seu saquito vermelho que ela teve dificuldade em tirar do braço fez-lhe perder a ocasião de se atirar para baixo do primeiro vagão esperou o segundo um sentimento semelhante àquele que experimentar outrora ao dar um mergulho na ribeira abissou-se dela e fez o sinal da cruz esse gesto familiar acordou-lhe na alma uma multidão de recordações da sua adolescência e da infância a vida com as suas alegrias fugitivas brilhou por um momento diante dela mas com os olhos não deixou o vagão e quando o meio entre as duas rodas apareceu deitou fora o saco encolheu a cabeça entre os ombros e com as mãos para a frente atirou-se de joelhos para baixo do vagão teve tempo ainda de ter medo onde estou eu? porquê? pensou ela fazendo esforços para fugir para trás mas uma massa enorme inflexível bateu-lhe na cabeça e arrastou-a pelas costas senhor perdoa-me murmurou ela sentindo a inutilidade da luta um pequeno mojique que ia em pé no estribo inclinou-se murmurando qualquer coisa por entre a barba e a luz que para a infortunada tinha iluminado o livro da sua vida com os seus tormentos as suas traições e as suas dores rasgando as trevas brilhou num clarão mais vivo vacilou extinguiu-se para sempre esta foi a leitura da civilização e agora vamos à leitura da edição da Relógio de Água e de súbito lembrando-se do homem esmagado no dia do seu primeiro encontro com Vronsky compreendeu aquilo que devia fazer descendo em passos rápidos e ligeiros os degraus que iam da bomba de água até aos carris parou mesmo junto ao comboio que passava olhava para debaixo dos vagões as cavilhas as correntes e as grandes rodas metálicas do primeiro vagão que rolava devagar e tentava determinar o meio entre as rodas da frente e as de trás e o momento em que esse meio estaria diante dela para ali dizia a si mesma olhando a sombra do vagão na areia misturada com carvão entre as travessas para ali mesmo para o meio e castigo a ele e livro-me de todos e de mim queria cair sob o meio do primeiro vagão que estava a chegar ao seu lado mas o saquinho vermelho que ela quis tirar do braço atrasou-a e era já tarde o meio do vagão já tinha passado era preciso esperar o vagão seguinte foi invadida por uma sensação idêntica àquela que experimentava quando ao tomar banho se preparava para entrar na água e benzeu-se o habitual gesto do sinal da cruz suscitou na sua alma uma série de recordações da infância e da juventude e de repente a escuridão que cobria tudo para ela rompeu-se e a vida surgiu-lhe por um instante com todas as suas luminosas alegrias passadas mas ela não desviava os olhos das rodas do segundo vagão que se aproximava e no preciso momento em que o meio entre as rodas chegava à sua frente ela deitou fora o saquinho vermelho e encolhendo a cabeça entre os ombros caiu com as mãos para a frente debaixo do vagão e num ligeiro movimento como que a preparar-se para se levantar de imediato deixou-se cair de joelhos e nesse mesmo instante ficou horrorizada com aquilo que fazia onde estou eu que estou eu a fazer porquê quis levantar-se retroceder mas qualquer coisa enorme implacável empurrou-lhe a cabeça e arrastou-a pelas costas senhor perdoa-me por tudo disse ela sentindo a impossibilidade de lutar um pequeno mugique murmurando qualquer coisa trabalhava num ferro e a vela à luz da qual ela lia um livro cheio de ansiedades enganos desgostos e maldades brilhou com uma luz mais viva do que nunca e iluminou para ela tudo aquilo que antes estava na escuridão estremeceu começou a empalidecer e apagou-se para sempre em ambas as leituras existe aqui o aspecto da luz que desaparece no caso da tradução da relógio de água será aqui a vela a vela que ilumina um livro que a Ana estaria a ler no entanto a civilização torna tudo um bocadinho mais metafórico e compara então esta vela a iluminar a iluminar um livro a uma vela a vida de Ana que se apaga a vida de Ana que cessa portanto acho que as duas traduções acabam por transmitir o mesmo sentimento mas como conseguem perceber existem aqui algumas diferenças digam-me nos comentários se vocês já leram Ana Karenina se já viram alguma adaptação eu gosto da adaptação que foi feita com a Keira Knightley acredito que pronto muita coisa ficou de fora todo aquele aspecto de maior teatralidade acho que até combina bem com a própria história apesar de tudo talvez não seja de facto aqui a melhor adaptação mas digam-me se vocês já leram este livro se já viram alguma adaptação se gostam se não gostaram contem-me tudo nos comentários e vemo-nos então no próximo vídeo tchau pessoal tchau 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 tchau